Curta nossa página no Facebook e fique por dentro das novidades. Pra quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Manos. Até onde a gente conseguiu, né? Então, vamos lá, né mano? Tô com o Ares aqui, mano, salvei a Ares. É, nós tamo junto. Vamos jogando pra nós. A gente tá indo... Eu acho que dessa partida aqui a gente vai pra Prata 2, né? Prata segunda estrela. É, Prata 2. Se Deus quiser, se a gente conseguir aqui. Vamos lá, tomar que a gente... Tenha caído num time decente. Os caras estão invadindo a nossa base já, velho. Porra, eu não gosto disso, velho. Ficar ali perto da base, eles nascem com aqueles 3 segundos lá que parecem uma eternidade, velho. É, respawn. Peguei todo mundo com a costa. Peguei todo mundo com a costa. A gente tá ganhando por pouco ali, hein, também. Aham. Se nosso time é o Ruda, hein. Porra, matou todo mundo ali. Peguei a costinha também. Caralho, velho. O cara me pegou costa também. Porra, não morreu na granada, velho. Porra, vai morrer não? Caralho, só a costinha, viado, velho. Porra, a gente tá perdendo. Porra, a gente tá perdendo, hein. Caralho, viado. Não, tamo ganhando, porra. Gente, é o time vermelho. Não, porra, mas vamos virar, porra. Relaxa aí, vamos virar, vamos virar, hein, crã. Dá, 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 porra. Dá pra virar, porra. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Aí, falta 9 kills, hein. Acho que consegue 9 kills. Caralho, não morreu, velho. Essa mulherzinha ali, tá com o leite até no cú. Porra, aquela mulherzinha é fina demais. Entra no meu pré-fire aí de campeonato. Bora. Vai, 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 vai que dá, velho. Porra, se o time ajudasse, né. Se o time ajudasse, tava de boa. Vai, 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 vai. Caramba, velho. Caramba, velho. Falta... Nossa, velho. Como bom, dá pra virar. Será? Que que um dia agarrou bem. Não, isso que impossível. Dá, não. Deu, não. O pouco. Dá, não, velho. Se o time jogasse um pouco mais, dava pra ter... Os caras dão muito kill, velho. Deu, não. Mas vamos ver se a gente upou, né, porque... É. Aqui upou. Prata 2. É isso aí, galera. A gente virou Prata 2 aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. E tamo junto. E até o próximo aí. A gente vai fazer de tudo pra chegar a um nível alto. Isso aí. Deixa o like aí pra tá ajudando aí. Pra saber também se vocês tão gostando. Qual a diferença entre usar hack e jogar? A conquista é merecida quando se aprende a ganhar. Esses conceitos vêm de casa. Explícita a diferença. Um mérito conquistado com esforço traz recompensa.